Internacionalização do aeroporto de Porto Velho para a retomada dos voos para Santa Cruz de la Sierra. E estamos prontos também, em parceria com a Receita Federal, com a Polícia Federal, com a Anvisa e com a Vigiagro, para que a gente possa viabilizar também a internacionalização do aeroporto de Porto Velho. Agora é claro que isso depende de sinalização das empresas aéreas no sentido de operar essas rotas. No caso de Vitória, no Espírito Santo, a Gol sinalizou já o voo para Buenos Aires, que vai começar agora no ano que vem. No caso de Mato Grosso, de Cuiabá, a Azul sinalizou o voo para Santa Cruz de la Sierra. E no caso, assim que a gente tiver uma sinalização de um voo internacional partindo ou chegando em Porto Velho, a Secretaria está à inteira disposição para viabilizar junto a esses órgãos, que eu comentei, são quatro órgãos de fronteira no Brasil, a internacionalização do aeroporto de Porto Velho, que eu tenho certeza que ela é fundamental para o desenvolvimento lá da região de Rondônia. E estamos conversando permanentemente com as companhias aéreas, assim que haja viabilidade comercial de um voo internacional chegando em Porto Velho, nós temos condição, por meio da Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, que reúne todos esses órgãos que eu comentei, temos condição de providenciar a internacionalização, inclusive até nesse contexto da própria concessão, é todo o interesse do concessionário que assume o aeroporto de Porto Velho providenciar a internacionalização do aeroporto. De fato, o que nós estamos dependendo agora é de uma questão de demanda mesmo, de mercado, para poder colocar essa operação em Porto Velho. O que eu tenho certeza é que se a gente trabalhar junto, a gente consegue identificar essa possibilidade. Queria fazer só mais um comentário com relação a Rondônia, com relação aos investimentos. Guajará-Mirim, de fato, está no nosso programa de aviação regional, mas dentro de uma priorização que foi feita com o Estado de Rondônia, nós demos preferência para Cacual, Giparaná, Ariquemes e Vilhena, de acordo com as nossas restrições orçamentárias. Estamos empenhando lá 12 milhões em Cacual, 18 milhões em Giparaná, 10 milhões em Ariquemes e 5 milhões em Vilhena. Isso foi feito em parceria com o Estado de Rondônia, mas isso não impede que a gente abra uma nova linha de atuação para Guajará-Mirim, que nós reconhecemos que é um aeroporto importante da aviação regional e está dentro do nosso mapa de investimentos para o Estado de Rondônia. E aí temos que brigar por recursos dentro do nosso orçamento para também fazermos o balizamento. É uma obra que não é muito vultuosa, a gente consegue fazer com 2, 3 milhões de reais, uma obra de balizamento lá em Guajará-Mirim. Acho que a gente também pode adiantar essa conversa lá na Secretaria e tentar viabilizar esse investimento.